Música Eu cedo escuto cantar Dos passarinhos Num gesto lindo vejo O brilho do sol Ouço a canção dialogando Com a natureza Que maravilha o dia Já chegou Movido de amor Vejo a luz Iluminar os passos meus Foi ele quem criou Como é grande o poder de Deus Movido de amor Vejo a luz Iluminar os passos meus Foi ele quem criou Como é grande o poder de Deus A vida é muito linda Agora sei Por tudo isso Eu estou feliz Eu estou feliz O dia chegou Só me resta Agradecer Por tanta coisa que eu Nem sei Nem sei dizer Movido de amor Vejo a luz Iluminar os passos meus Foi ele quem criou Como é grande o poder de Deus Como é grande o poder de Deus Como é grande o poder de Deus Movido de amor, vejo a luz Iluminar os passos meus Foi esse quem criou Como é grande o poder de Deus Movido de amor, vejo a luz Iluminar os passos meus Movido de amor, vejo a luz